Koshawaii Tokyo é um game que conta uma aventura paranormal inspirada em yokais japoneses. Aqui, os jogadores terão que investigar junto com seu aliado espiritual, o detetive K.K., como caçar criaturas sobrenaturais que invadiram as ruas de Tokyo. Bom galera, eu sou o Eberson Lopes, e nesse vídeo apresentamos 5 personagens da mitologia japonesa que inspiraram o game. Então, roda a vinheta! O folclore japonês apresenta Koshisaki Onna como um espírito malévolo, que assume a forma de uma mulher que cobre o rosto com uma máscara e carrega um objeto pontiagudo escondido nas mãos. Diz a lenda que esse yokai persegue pessoas que estão vagando sozinhas pelas ruas do Japão, e começam seu ataque perguntando se a consideram uma garota bonita. Se as vítimas responderem que sim, a criatura descobre seu rosto e revela que os cantos de sua boca estão abertos de orelha a orelha. Com um sorriso macabro, volta a perguntar a mesma coisa, e se a pessoa gritar assustada, a Koshisaki Onna a mata. A lenda escreve que a maneira de evitar as consequências é jogando balas, dinheiro ou entrando em uma loja de cosméticos. Os amigáveis tanuki assumem a forma de uma espécie de goshinim japonês, e são espíritos amigáveis, que amam o sake. Esses yokai possuem poderosas habilidades mágicas, e podem se transformar em qualquer forma humana. Na narrativa de Goshuai do Tóquio, você encontrará um grupo de garotos perdidos nas ruas com os quais terá que lidar. Essa oportunidade é aproveitada pelos tanuki, para irritar os jogadores, e eles ainda vão aproveitá-la para assumir uma forma insuspeita e distraí-los de sua missão principal. Os espíritos de Nekomata são famosos por ilustrar livros do período Edun, japonês, de 1600 a 1868. Esses yokai de duas caudas em forma de felino, podem ser ao mesmo tempo maus e muito leais a seus donos. Dentro do game, eles cuidam dos quiosques da cidade e fornecem suprimentos aos jogadores. Eles também podem exigir itens especiais e atribuir mais tarefas aos protagonistas. O diretor do game disse que a ideia original era criar locais de lojas onde os jogadores pudessem andar quando precisassem de uma pausa. Esse tipo de yokai é uma das figuras mais tradicionais do folclore japonês, já que ele responde por uma série de regras espirituais sobre a existência da alma humana. Apesar de sua mecânica sobrenatural, Kappa são criaturas amigáveis, mas perigosas. Com características humanoides, essas criaturas têm o formato de uma tartaruga e cobram o corpo como uma espécie de carapaça. No alto da cabeça, tem uma espécie de careca que revela que estão cheios de água. Na mitologia, se as pessoas se depararem com um Kappa e conseguir evitar que ele se afogue em um rio, elas podem se curvar ao que a criatura se sente obrigada a responder. Ao fazê-lo, ficará completamente paralisado e sem possibilidade de perseguir ninguém. Em Goswari, Tóquio, os Teruterubozu são considerados uma ameaça que emboscam os jogadores no ar. Já na mitologia japonesa, os Teruterubozu são bonecos tradicionais que são pendurados por um amuleto para promover o bom tempo. O diretor do game afirma que era importante para os produtores retratar o perturbador e também o extraordinário em cenários totalmente comuns de Tóquio. E por isso, os amuletos Teruterubozu são um exemplo disso. Como no Japão são alvos pendurados sobre os beirais dos prédios para proteger-os de chuva e convidar a boa sorte, Ele achou interessante perverter isso, já que quando são vistos de outro ângulo, os Teruterubozu parecem bonecos pendurados pelo pescoço. Então é isso pessoal, um forte abraço, falou!